Fala galera, esse Hack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a esse K1 E bom, já pensou ter uma notificação enviada aí pra sua área de trabalho, né? Por exemplo, levar sua filha no colégio, ir almoçar, ir estudar, um backup concluído em seus scripts, algo do gênero Bom, é possível com esse simples hacking que eu vou mostrar pra você hoje Existe uma ferramenta aqui para a interface gráfica, e não para o console, tá? Para a interface gráfica, chamada NotifySend Esse cara aqui, ele manda notificações na área de trabalho Pode ser aqui no seu display mesmo, né? Ou num display remoto, né? Em outra máquina A gente pode fazer várias coisas, brincar bastante Aí vai da sua imaginação A gente vai mostrar pra você como funciona isso, né? Depois você pode pegar e brincar do jeito que você quiser, tá? Bom, vamos lá pra linha de comando, que é algo que a gente sabe fazer melhor Vamos lá Bom, antes de mais nada, antes de fazer esse hack funcionar Eu quero mostrar pra você como funciona essa ferramenta, né? O NotifySend, tá? Lembrando que é somente com a interface gráfica upada, tá? Então, olha só NotifySend Vou mostrar primeiro as opções dele, tá? Ele tem aqui o modo urgência, a gente pode especificar urgência baixa, normal ou crítica, né? Ele tem o tempo aqui de expiração dessa mensagem, por exemplo Eu posso botar um minuto, daí minuto, trinta minutos Eu posso especificar o tempo que eu quiser, tá? Isso em milissegundos, por exemplo, um minuto dá, sei lá, 60 mil milissegundos Então, a gente pode especificar aqui, tá? Bom, o ícone aqui, a gente pode especificar o tipo de ícone que vai ser exibido na mensagem e tal Bem legal, tá? Vamos lá mostrar aqui pra você como funciona Então, eu vou botar aqui o NotifySend, tá? Notify, traço, send Vou botar uma mensagem Vamos ver É atualize o seu sistema Tá? Vou especificar um ícone Menos i, ou pode ser traço, traço, ícone Igual e o nome do ícone, né? Mas eu vou botar assim, com parâmetro curto Menos i, vou botar terminal Tá? E vou botar, dar um enter aqui Olha lá, já passou aqui na minha webcam aqui embaixo Olha que legal Atualize o seu sistema Olha que bacana, tá? E mostrou o ícone certinho ali pra mim Posso especificar um tipo de ícone, né? É só botar aqui o caminho absoluto de onde está o ícone Por exemplo, imagem Deixa eu ver uma imagem aqui Eu vou botar aqui D.png, tá? Olha lá Ele já pegou essa imagem pra mim, né? Aqui se eu dar um enter ele sai fora Então você pode especificar aí no seu script Por exemplo Fiz um backup, deu certo o backup Então envia uma mensagem pra mim Esse backup é todo dia às 9 horas da manhã Então a gente já sabe que pode botar lá no Chrome, né? Pra ser executado o script E ele vai enviar essa mensagem pra mim Olha que legal Então bom Vamos fazer esse hack acontecer Pra não ocupar muito o seu tempo Então crontab Menos e Opa Deixa eu pegar aqui com o editor Nano Que é o editor que eu mais gosto, tá? Deixa eu exportar aqui a variável editor E agora sim Ele vai com o nano Beleza Então bom Antes de mais nada, tá? A gente vai especificar Eu vou fazer em minuto e minuto aqui Só pra gente mostrar como funciona Minuto, hora, dia do mês, mês, dia da semana Aqui no Chrome, né? No Chrome tab Na tabela do Chrome E vou brincar aqui na linha mesmo Bom Antes de mais nada Eu preciso exportar uma variável Chamada display Eu preciso falar sim pro Chrome Chrome Essa variável aqui Aliás Vai ser exibido aqui no meu monitor Nesse conjunto aqui, tá? Vai ter que ser exibido aqui Então vou exportar a variável Export Vou botar aqui display Igual a 2.0.0, tá? Ponto vírula Que é em sequência Pra não dar um erro Se for no script Você vai ter que exportar essa variável mesmo E especificar Qual display vai ser exibido Em qual conjunto, né? Teclado, monitor Mouse E os caralho todos Você vai ter que especificar onde vai ser Eu tô falando aqui que é localmente mesmo E vou exibir E botar aí O comando do notify sent Tem que ser a caminha absoluta aqui No Chrome, tá? Na tabela aqui tem que ser Caminha absoluta Então, barra e usr Bin Notify Send Tá? Espaço Beleza? Posso usar também um comando Tipo it Pra pegar essa 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 localização aí Do notify sent Só que eu vou fazer aqui Caminha absoluta mesmo, tá? Bom E vou botar a mensagem Levar A minha Sei lá Levar A filha no colégio Tá? Vou exibir essa mensagem mesmo Vou pegar um ícone Menos i aqui E vou botar um ícone Deixa eu ver Eu tenho lá na imagens Barra home Slack de f Barra imagens Vai cair pra baixo Mas depois nós desquebre o negócio Barra school.png Eu tenho uma imagem aqui Que eu peguei um ícone, né? Que eu peguei lá no Google Vou botar pra cima de volta Dê um ctrl s Daqui um minuto vai ser Exibido aí Deixa eu até fechar Vai ser exibido Vou botar pra cima, né? Vai ser exibida Essa mensagem, tá? Então o front tab aqui Menos L Já tá lá Essa agenda Esse cara que eu preciso Que eu agendei, né? Vamos esperar um pouquinho aqui A 1 e 4 da tarde Ele vai ser executado E você vai ver aí A mensagem Em funcionamento Tá? Vamos dar uma esperada aqui Pra gente ver como que vai O negócio funcionar, né? Vamos lá Olha só Então você já viu Que pode usar bastante imaginação Você pode pegar, por exemplo A sua distribuição favorita Se não tem aí Um programa Por exemplo Pra mostrar que tem atualizações Você pode pegar e usar No Slack Ele tem uma opção, por exemplo Que é o Slack Slack PKG Check Updates Tá? O Check Update Você vai poder usar Esse cara Pegar o status de saída Eu não lembro se tem status de saída Slack PKG Mas se tiver Você pode usar Ou você pode comparar strings Olha lá Já foi exibida aqui Eu já sei Opa, tem que levar minha filha No colégio Tá? Então a gente fez um hackzinho Bem simples Pra enviar uma notificação Tá? Bom Se fosse no script Eu não vou mostrar aqui Mas você podia fazer isso aí, né? Você podia comparar a string Por exemplo No Slack PKG Se a string é igual Então exibe essa mensagem No script Daí, opa Sei lá Vou botar pra executar Nos horários grandes Tipo Meio dia Às 3 Às 6 Às 9 E à meia-noite Executar lá O Slack PKG Em background Que vai ser executado E se tiver updates Ele vai mostrar pra você Na tela Tá? Então o script aí Fica um hack bem simples Pra você Bem simples de fazer, né gente? Notify Send É uma boa ferramenta É uma boa ferramenta, tá? Bom Era isso que eu queria passar hoje pra vocês Esse hackzinho aqui Que vai ajudar bastante pessoas aí Esquecidas Beleza, gente? Bom Até o vídeo Não esqueça Até o próximo vídeo Não esqueça de dar um like nesse vídeo Compartilhar com seus amigos Se você gostou Se inscreva no canal Se não é inscrito E também Ó Já tá rodando ali Eu tenho que levar minha filha no colégio E não se esqueça dos meus cursos Slack.jef.com.br Tem bastante curso lá De Slack Programação em Shyscript De editor nano E um monte de coisas, tá? Até o próximo vídeo E o Jeff foi Foi embora, né mano? Fui